As pessoas que repararam aí a discrepância no rio do balão da Amizade, da Pedrada, houve realmente uma discrepância no que diz respeito à lanternagem do balão. Vocês que notaram o detalhe, meus parabéns, porque viram que ele estava antes lanternado em cima, nas gavetinhas, e depois não estava mais, estava só com os pingentes, as escadinhas. E o Bocão me esclareceu isso, que eu errei quando disse que o balão ainda não estava lanternado no momento da Pedrada. No momento da Pedrada, ele estava lanternado, inclusive com a gaveta. Já estava tudo pronto para subir quando apareceu aquela Pedrada maldita. E o que aconteceu é que eles tiraram todas as lanternas, sendo apagadas, claro, e retiraram todas, entraram dentro do balão quando o Américo retirou o sapato e afetou todo mundo que estava voltado em volta. E o balão foi remendado por dentro. Foi uma atitude até interessante, que o balão não perdeu as características pelo lado de fora. Ele ficou remendado por dentro para depois encher de novo. E como tocou uma brisa, segundo o que o Bocão falou, agora me dando mais detalhes, segundo o que ele falou, tocou uma aragem na hora do balão sair. Então eles resolveram não usar a lanternagem das gavetas do meio. E resolveram que o balão subiria só com as escadinhas. Foi uma atitude até louvável, porque você, por causa de um detalhe, arriscar o lançamento do balão seria complicado, já que estava entrando uma aragem. Então assim saiu o primeiro balão apedrejado da fazendinha. E foi embora, deu show. É isso aí, gente. Eis a correção.